Música Cabo bem cobrar O que um cá fazei Nem deveis Cabo em mim causar Todas as boas mágoas E as dor de boas de amor Acabou bem cobrar O que um cá fazei Nem deveis Cabo em mim causar Todas as boas mágoas E as dor de boas de amor Passou Deus dá-me sorte Para todo o coração Magoar Bem cruzar E a caminho Deus dá-me sorte Para toda a minha paixão Bem negado Seis carinho Deus dá-me sorte Deus dá-me sorte Para toda a minha paixão Bem negado Seis carinho A minha paixão Enfim Não tem que consolar Não tem que consolar Que as destino ingrati Teu está Tá cura o mundo rir Tá cura o tá Tec dia que pareça Uma salvação Para mim E a minha paixão É só Que as destino ingrati Porque as destino ingrati Quanto é A minha paixão É só Que as destino ingrati Que as destino ingrati Tchau. 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 Tchau.